Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola e hoje nós vamos falar a respeito da saúde masculina, saúde do homem. Vamos tirar várias dúvidas a respeito de disfunção erétil, problemas urológicos e também a questão de anabolizantes. Se existe alguma situação em que eles são recomendados ou não e quais são as consequências. Para tirar todas essas dúvidas, a gente vai falar aqui com o médico urologista, Dr. Newton Tafuri. Dr. Newton, seja bem-vindo. Muito obrigado por compartilhar o seu tempo e as informações com a gente. Oi, Francisco. Como vai? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Discutindo temas importantes aí da especialidade de urologia. Perfeito. Vamos começar da parte geral, então. Os médicos são... Os médicos não. Os homens são ditos que têm uma preguiça, uma resistência de ir ao médico. É verdade isso? O senhor percebe isso realmente ou não? É uma verdade, infelizmente. Os homens ainda têm esse costume de se sentir uma pessoa indestrutível, um super-herói praticamente, e acaba relevando, às vezes, ao segundo plano os cuidados com a saúde. Infelizmente, isso ainda ocorre nos dias de hoje, mas a gente vê que, aos poucos, devido às informações sempre aí na mídia, está havendo uma mudança. A gente percebe, principalmente nos homens mais jovens, já existindo uma procura espontânea para fazer o seu check-up médio, os seus exames preventivos. A questão da geração mais nova, então, um pouco mais flexível e mais acessível, como deve ser, na verdade, né? Verdade. Isso aí vai trazer, ao longo dos anos, certamente, um ganho aí na saúde do homem, sem dúvida. Perfeito. De modo geral, quais são as doenças que mais acometem o homem? São as doenças da próstata, né? Disfunção erétil. Nos pacientes mais jovens, os cálculos renais, infecções urinárias, doenças sexualmente transmissíveis. Mas, basicamente, essas são as patologias mais frequentes do consultório no dia a dia. Certo. A questão da Covid, a pandemia, ela gerou muita consequência? As pessoas se afastaram do consultório, de alguma forma? Ou mesmo quem já estava fazendo o tratamento de alguma doença, acabou ficando com medo e não indo? Teve esse impacto? Sim, Francisco. Houve um impacto. Os estudos demonstraram que, no ano passado, no auge da pandemia, quando a gente pouco conhecia, na verdade, ainda pouco conhecemos sobre essa doença, mas houve uma diminuição bastante severa. Os estudos mostraram que, em torno de uma queda de 55%, 60% na procura, nos consultórios urológicos, de uma maneira geral, para os exames preventivos. Em termos de cirurgia, também chegou a esse índice de queda? Praticamente metade? Sem dúvida. As cirurgias ditas eletivas, que são aquelas cirurgias que você se programa para fazer, caíram bastante, ficando praticamente só as coisas mais urgentes mesmo, que foram quando o paciente, por exemplo, com cálculo renal, com muita dor obstrutiva, que aí não pode esperar, não tem pandemia, não tem nada, continuou fazendo os tratamentos. Outros casos, tipo uma internacionária, uma cirurgia de fibrosis ou mesmo de próstata, que pode ser adiada, sem muitas consequências, isso tudo ficou. E, de fato, a gente tem que dar razão, porque pacientes idosos não estavam vacinados, não tinha como realmente se expor. Agora, com a vacinação avançando, isso já está normalizado? É, vamos dizer normalizado, porque muitas pessoas, mesmo vacinadas, ainda têm o que de medo da doença, apesar de que a vacina realmente não dá uma garantia 100%, mas melhora bastante em termos de gravidade, de ser infectado, mas ainda existe um pouco de medo em relação à doença, e, aos poucos, está retornando, mas não chegamos aos níveis pré-pandemia ainda. Certo. O senhor citou aí a questão de disfunção erétil. O que é que caracteriza a disfunção erétil? Bom, a disfunção erétil é o nome que a gente dá para a impotência sexual do homem, digamos, que é aquela incapacidade do homem de ter ou manter uma ereção satisfatória para que ele possa ter uma relação sexual. É bastante frequente, principalmente acima dos 50 anos, mas ainda também pode estar presente em pacientes jovens até, e as causas são variáveis, desde causas psicológicas, psicogênicas, passando pelas questões hormonais, doenças como diabetes, hipertensão, pacientes de cirurgia, pós-cirurgia de próstata, pós-cirurgia de câncer, de região pélvica, radioterapia, patologias vasculares. Então, existe uma gama enorme de causas possíveis. Dá para mensurar o que é mais comum dentro dessas causas todas que o senhor colocou aí? Bom, acho que o diabetes, se for selecionar uma causa, o diabetes mérito estaria em primeiro lugar, porque ele acomete um percentual grande de homens, ele age ao longo de anos, as alterações diabéticas são a nível vascular, eles vão obstruindo as artérias e a ereção depende do sangue chegar bem, chegar com força ao pênis, para que ela possa ter uma ereção totalmente rígida. Então, o diabético, mesmo aquele diabético controlado, ao longo dos anos ele vai ter essas alterações microvasculares e que vão refletir, entre outras consequências para ele, também a disfunção herente. Os tratamentos hoje são muito acessíveis? Como é que são? Então, a gente tem uma gama muito grande de tratamentos, de acordo com a caula. Por exemplo, aquele paciente jovem que tem uma disfunção de origem psicogênica, psicológica, ele vai ser tratado como psicólogo, como psiquiatra. O próprio urologista, às vezes, tem experiência em lidar com os casos mais simples nessa área. Os pacientes que têm baixa hormonal, topatosserona, baixa. Então, vão ser feitas a reposição hormonal, recuperando a função herética. Para os outros pacientes, a gente tem vários tipos de tratamento, que vale para todas as causas, essas que eu falei das causas principais, causas orgânicas. Você tem os medicamentos orais, que são medicamentos vasodilatadores, que vão agir favorecendo a chegada do sangue no pênis. Você tem as injeções intracavernosas, intrapenianas, também com medicações vasodilatadoras, que também levam a mesma consequência da ereção. Você tem o tratamento cirúrgico, o tratamento cirúrgico definitivo, que é o implante da próstata peniana, que funciona para todos os casos, mas naqueles casos que não estão mais respondendo aos tratamentos previamente vivos. A gente ouve muito falar a respeito de uso de comprimidos, até por pessoas jovens que, teoricamente, não precisariam disso, mas muitas vezes usam estimulantes, comprimidos. Outro dia eu li uma matéria interessante, nunca tinha ouvido falar, o tal de melzinho puro da Arábia, sei lá, uma coisa estranha. Lino UOL, inclusive. E essas coisas, às vezes, chamam a atenção, porque imagina-se que existem efeitos colaterais e riscos para a pessoa que está utilizando aquilo sem necessidade, sem algum tipo de orientação. Como é que o senhor vê essa situação? Então, a gente vê com preocupação, porque realmente existe uma... Como são medicamentos de venda livre, sem receita, qualquer pessoa pode chegar na farmácia, me dá um desse, me dá um daquele, e acaba sendo usado como uma droga recreacional. Inclusive, por pacientes jovens, adolescentes, que, teoricamente, não precisariam nunca estar usando um medicamento como esse. Esse melzinho que você falou está sendo comercializado na internet, é proibido pela Anvisa, a comercialização disso no Brasil, mas ele roda. A gente não sabe o que tem de verdade nessas fórmulas. Nós imaginamos que exista algum componente que seja relativo a esses medicamentos que nós usamos, os vasodilatadores, e tudo tem seu risco. Na verdade, são medicamentos seguros, usados há mais de 20, 25 anos, mas sempre tem que ter uma orientação médica, porque alguns pacientes podem ter efeitos colaterais, e às vezes, efeitos colaterais graves. Pode até levar a morte em alguns casos extremos, né? Em alguns casos extremos, sim. Tem pacientes cardiopatas que têm problema de coronária, às vezes vai associar com algum outro medicamento que o paciente usa. Então, ele tem risco. Perfeito. Queria falar também um pouquinho, doutor Newton, a respeito do câncer de próstata, que realmente, pelo que a gente sabe, é comércio das pessoas, muitos homens. Como é que é o índice, em geral, dessa doença? O câncer de próstata é o câncer mais frequente do homem, né? Só perde o câncer de pele. Um dos mais frequentes, no geral. Ele acomete um a cada oito homens, ou seja, em torno de 15% da população masculina, em alguma faixa etária, né? Principalmente nas faixas etárias mais altas. Vai apresentar essa doença. Então, é uma doença tratável. Quando diagnosticado com antecedência, em suas fases iniciais, ele tem um índice de cura bastante alto. Ele tem sintomas característicos? Ou é uma doença muito silenciosa? Apresenta, por exemplo, algum sangramento? Não sei. Estou chutando aqui uma pergunta, obviamente, de leigo. O câncer de próstata, ele não tem sintomas específicos para o câncer, né? Isso é o mesmo do crescimento da próstata, que é a hiperplasia benigna, que é a doença que mais acomete os homens na faixa etária acima de 50 anos. Com o crescimento da próstata, vai havendo uma compressão da uretra, que é a via urinária do homem. Então, ocorre uma dificuldade para urinar, o jato de urina vai ficando mais curto, mais fino, e com isso vem a vontade de urinar com mais frequência, às vezes levantar à noite várias vezes para urinar. Sangramento pode acontecer, mas já em uma fase mais avançada da doença. Então, o câncer de próstata, ele não tem um sintoma específico. Por isso, a importância do diagnóstico precoce, da consulta com o médico, de realização dos exames. E para prevenção, então, o ideal é a consulta periódica com o médico, realização de exames quando for recomendado. Alimentação é alguma coisa que seria útil, uma dica útil também de prevenção, em termos de alimentação? Existem os grupos de risco, que nós dizemos, um grupo de risco para o câncer de próstata. Então, são os pacientes acima de 50 anos, pacientes de raça negra, pacientes obesos, pacientes que já têm histórico familiar de doença da próstata. Esses têm que estar procurando, a partir dos 45 anos, fazer o seu exame preventivo. Os homens, em geral, a gente indica a partir dos 50 anos. Então, tem que fazer a consulta, passar pelo exame clínico do médico, e daí, a partir desse exame, o médico solicitar, de acordo com cada caso, os exames complementares que ele achar necessário. Perfeito. Em termos de alimentação, existe alguma dica que é interessante, algum alimento ou complemento que já funciona como prevenção ou não? Então, a gente sempre preconiza para todas as doenças, a alimentação saudável, o mais saudável possível, a alimentação com pouca proteína animal, mas baseada em vegetais e carne branca. O uso de tomate, estudos já comprovaram que o tomate tem uma substância, o lipopeno, que é protetiva para a próstata. Então, isso é recomendado. Agora, não fumar bebida alcoólica também não é preconizado, tudo isso, né? Ter a vida saudável, o mais saudável possível, vai funcionar como preventivo no geral e também específico para o câncer de próstata. E o tratamento do câncer de próstata? Ele é muito agressivo? Como é que funciona? E também a vida após o tratamento? O tratamento, ele vai variar, obviamente, com a fase em que a doença for diagnosticada. Numa fase inicial, um paciente mais jovem, que tem uma saúde geral boa, que possa passar por um tratamento cirúrgico, esse é o tratamento padrão ou, digamos assim, mais indicado, que é a extração total da próstata. Pode ser feito também por radioterapia, nessas fases iniciais, também com alto índice de cura. Fases mais avançadas, quando a doença não está mais localizada só na próstata, já está em outros órgãos, já está nos ossos, ou avançando mesmo localmente na região pélvica, você vai ter que fazer tratamentos complementares, como a hormonioterapia, que funciona como uma quimioterapia, que é feita por medicamentos, injetáveis, às vezes oral, a própria quimioterapia e a radioterapia de resgate, também nesses casos avançados. E depois de curado, esse paciente volta a ter vida sexual ativa? Na maioria dos casos, sim. Mesmo os pacientes que fazem cirurgia, que fazem a radioterapia, hoje com as cirurgias, com as técnicas modernas, em mãos experientes, hoje você tem a cirurgia aberta convencional, você tem com vigilaparoscopia, você tem com robótica, todas com excelentes resultados. A complicação de perda da função erétil, ela ocorre em alguns casos, mas é tratável dentro das mesmas categorias que nós falamos anteriormente. Tratado com medicamentos, tratado com a droga injetável, tratado com a prótese peniana. No final das contas, para todos vai ter uma opção de tratamento. Vai ter uma solução. Doutor Newton, a respeito de anabolizantes, a gente vê muitos homens, principalmente jovens, utilizando anabolizantes, preocupados muito mais com a questão estética, etc. Existe alguma situação em que é recomendado o uso de anabolizantes? Ou sempre é condenável? Bom, o termo anabolizante, são os hormônios, que as pessoas usam hoje, está sendo muito usado nas academias, a gente sabe, inclusive, que existe um mercado negro de comercialização dessas substâncias, porque a testosterona, ela é de venda controlada, só pode ser feita por receita médica. Então, no caso médico, ela só vai ter indicação para reposição hormonal daqueles homens que, de fato, têm baixos níveis de testosterona no sangue e têm os efeitos, sentem os efeitos dessa baixa, para melhorar a parte muscular, só se for sob controle rigorosíssimo, porque as consequências para o paciente podem ser muito graves, variando desde a impotência, infertilidade, câncer de fígado, entre outras consequências. Perfeito. Isso já adiantou as consequências que realmente podem ser tenebrosas. Doutor Newton, muito obrigado por participar conosco aqui. Obrigado, Francisco. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Estar feliz aí com o Galo, estou vendo aí a caneca. E eu, como cruzeirense, estou na sua frente. Mas as coisas vão mudar. Sua cruzeirense? Isso. Mas as coisas vão mudar. Tudo tem seu tempo. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela oportunidade. e espero poder nos rever em breve. Obrigado a você que nos acompanhou. Chegamos ao fim dessa edição. Lembrando sempre que somos edições públicas e por isso fazemos aqui a tratada de temas de interesse público. Cuide da sua saúde e também da sua família. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho